Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chroma Trigger, vou aproveitar que o carinha tá aqui e vou dormir de graça né, bom que todo mundo meio na merda, no último episódio eu, ah, lembrei que eu fiz, eu entreguei as coisas aqui pro cara da ponte, ó, você precisará de vinha de robusta pra fazer uma boa escada, deve conseguir algumas indo ao sul daqui, então, o que acontece, quando eu tava indo no caminho da montanha eu vi que eu precisava de uma, fazer uma corda né, uma escada de mão, e bem, tem alguém do vilarejo que o sonho dele sempre foi fazer uma escada de mão e servir pras pessoas sabe, então ele pediu que eu trouxesse algumas vinhas pra ele, pra poder fazer né, e bem, se eu não me engano, é por aqui mesmo que eu vou encontrá-las, só que eu tenho que enfrentar essa galerinha primeira, essa que é a foda desse lugar, que sempre eu vou tá dando de cara com esse povo, rato peidando na minha cara, ai senhor, agora, ok, belezinha, aqui, não é bem tranquilo de achar né, se eu tivesse passado por aqui ia ser mais tranquilo ainda, mas infelizmente, é, o pessoal foi burro e não botou uma serra elétrica no braço do, do Robo, do nosso querido Lula, ah, ok, ah tá, o carinha daqui, ah, eles são tão diferentes, meio difícil saber quem, tá, ué, algumas, será que eu tenho que conseguir mais de uma vez? ou de mais de um lugar, ah, então eu meio que percebi que talvez eu tenha saído do mapa à toa, ok, terminei aqueles queridinhos ratinhos, vou de novo aqui, ver se tem a opção de eu pegar de novo, não tem, então muito provavelmente é num lugar novo, ai cara, essa música é muito boa, hum, bem mole, então eu vou tentar ir pra lá de novo, só pra ver se alguma coisa acontece, é, realmente vai só falar isso, não é um jeito de colocar essa escada aqui, precisamos subir pra poder colocá-la aqui, vamos tentar em outra era, tá, tá, então, na real, o cara aí não vai fazer isso aqui, pelo visto isso aí já meio que já deu na árvore, bom, então teve a trata de item quando eu falei com ele, só que, sei lá, traduziram errado, e repetiram a fala, não sei, tem muitas coisas que podem ter acontecido, mas, de qualquer jeito, eu vou voltar e falar com ele de novo, ok, voltei aqui pro passado, é, falar com a galera de novo, tá, esse cara aqui ainda tem esse negócio da lâmina enfermojada, mas, ainda não vai rolar, aparentemente tá todo mundo aqui, na moral, opa, esse cara aí me deu uma ideia boa, hein, Ah, tá comigo? É, eu acho que tá comigo sim, pode crer, faz sentido, então, o que que ele falou? Você precisa de algo que brilhe na escuridão? Bem, dizem que a pedra prismática parece absorver luz, mas, talvez, se você deixar uma pedra dessa no sol, de algum pico alto, por algum tempo, ela poderia absorver bastante luz, para brilhar por si própria, então, já sabemos como vamos explorar a caverna lá, ao leste, né, que tem uma área muito escura, depois da caverna lá, na entrada dela, que não sabemos o que tem, eu ainda nem visitei, né, porque senão teria que voltar fazendo todas as batalhas de novo, aí eu, pra poupar tempo, acabei não fazendo, vou lá, quando eu puder, é, explorar direitinho, né, faz mais sentido, então, agora, eu tenho que subir, na real, eu tenho que vir aqui por dois motivos, o primeiro motivo, é porque eu preciso colocar a corda ali perto, será que... Ah, com certeza isso aqui vai matar ele, ou será que vai contar com um dano físico, eu acho que não, é bem mágico, né, ah não, contou com um físico o suficiente, ai ai, pra mim era mágico, porque tipo, é raio, né, não sei, é os dois, cuts, esses dois. Ah, tá, só de subir aqui a escada, eu já... Ah, essa escada quebrar, f Community aqui, Tá, vamos descer Esticaram o bagulho, prenderam a moralzinha Isso deve bastar, não presumindo que se essa não falhará também Prevenindo que essa não falhará também, né? Isso Tá, mas não é o único motivo que eu vim pra cá, pra essa belíssima montanha Eu vim pra ir até o topo dela, novamente Que existem, existem não, acho que só uma utilidade que vai ter dessa vez Vamos lá, cara, isso aqui é muito bom Opa, batalha, que maravilha Galera, tá animada no critical Ah tá, pra cá, soma essa escadinha, pra minha direita Vai descer a ponte, descer a escada Será que consigo fugir? Consigo Que maravilha Muito bom Continuir a subir Continuir a subir Opa Quase demônio Aí, é aqui que eu vou Aqui onde eu peguei ela, né? Aqui vai ser onde eu vou colocar a pedra santa Agora, descer essa desgraça toda gigantesca, né? Tinha que ter um tobogã, uma tirolesa, cara, ia fazer uma grana, hein? Pô, que isso? Se o cara chegasse a cobrar 5 mil pra descer de tirolesa aí, eu pagava, no caso, no jogo, né? A vida real nem fudendo Mas, pô, 5 mil Gil, no caso, né? Eu topava sem pestañejar Eu topava sem pestañejar Ok É, primeira metade da montanha atravessada Só falta muita coisa ainda Mas, se eu não me engano, nessa área aqui só tem uma batalha Que é contra um dos bichos Lá no início, no caso, uma batalha obrigatória, né? Porque, ainda assim, tem vários... Tem um povinho ali, tipo... Que eu poderia batalhar, mas... Eu posso dizer não à violência Afinal, violência não é resposta É a pergunta A resposta é sim Cara, ele podia muito focar o golpe pra fazer pequenininho ali Tipo, pô, pra que falha de um exagero? É contra um bicho Ok Aí agora... Ah, entrei na parte errada Agora eu efetivamente fiz tudo que tinha pra fazer naquela montanha Consertei a escada que tinham pedido pra consertar, né? E agora vai permitir que eu atravesse ela Agora eu vou em direção à montanha no futuro Porque aí, além de eu ter Que pegar aquela... É... Aquela parada Qual o nome? Lula Nova? Não sei Tinha um nome parecido com algum filme do Perpúsculo Lembrando que os... Filmes de Crepúsculo são baseados nas fases da Lua Então... É... Minha menção literária foi... Apenas mostrando... O quão merda eu sou na questão de astronomia Tanto que as vezes eu tenho que parar pra pensar Se é astronomia ou astrologia Que eu estou falando Eu... Eu... Costumo confundir Até... Na real os elementos são os mesmos, né cara? Então... É tipo autópsia e biópsia Autópsia você faz em si mesmo E biópsia você faz nos outros Pelo visto é isso Tá... É... Eu tenho que falar pra ele que deu certo? Não... Isso aqui vai ficar... Pô... Igual um bicho enferrujado Agora nosso objetivo é apenas subir... 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 Voar... Voar... E... Lutar contra ratos Não vou botar a batalha... Mesma batalha... Pô... Vinte vezes no mesmo vídeo, né? Pelo amor de Deus Vamos... Ok... Escadinha é maravilha... Tá... Eu já peguei tudo daqui pra baixo... Então... Agora... A área nova... Finalmente a área nova... Nova em caspa, né? Porque no fim das contas é... Exatamente a mesma coisa do que a outra... Ok... Eu posso passar direto... Que bom... Esse eu não posso passar direto... Ah... Mas eu sei que é bom... Pô... São... São três... Que tem... Só levam dano de golpe mágico... Então... O golpe mágico grandão... Pega todo mundo... Hum... Eu vou salvar... Por via das dúvidas... Eu vou salvar... Me curar... Fica direitinho... Porque o que acontece... Já já... Eu iria estar enfrentando... O nosso queridão... Qual o nome dele? Tem um Nu lá... O Nu aqui... Que... Porra... Passou... Sei lá... 65 milhões de anos treinando... Então talvez ele esteja forte... Que bom... Que coisa linda... Pera... Deve ter alguma coisa... Não... Tem nada... Ok... Éder Turbo... Muito bom... Também... Conforme eu for... Eu vou progredindo... Vai dando uma melhora... Na qualidade dos itens... Que... Eu fico impressionado... Eita... Pô... Que isso... Cadê os critiques... Que ele dá... Aí... Pô... Nos derrotou... Ok... Nada aqui... É... Um... Da sereia... Muito bom... Ah... Vocês chegaram aqui... Finalmente... Esperaram muito tempo... Eu treinar muito e muito... Agora ganhar de vocês... Opa... Chegou a hora... Já começou... Me amassando... Uh... Eu tinha... Falado que... É... Parada... Eu não sei que eu faço culpa aí... Na real... Só sei que ela morreu... Tá... Então usa o... Não... Vida... E agora... Que você... Pô... Que que eu vou usar... Barreira, pô... Tô sendo bom... Só que... Caraca... Não... Ele tá muito forte... Já... Ai... Glória a Deus... Cara... Ele... Passou bastante tempo... Eu treinando uma dessa mesmo... Vou usar essa barreirazinha... Na Ayla... Porque a Ayla... Pô... Não tem nada... Nada de defesa... Contra a magia... Toda vez que eu ataco ele... Diminui meu... Caramba... Eu tinha que ter usado o outro... Malco... Vou usar lápis lazuli... É que o... O... O Mago dele vai ser o... Healer de lápis lazuli... Healer de inventário... Caraca... Mano... Olha isso... Desgraçado... Ah... Você... Vou usar... Pega a poção... Oh... Ah... Bonção... Bate... 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 Bate! Bate! Bate... Cara... Essa batalha é difícil... Cadê o defete tribo? não mata, não mata, não mata errou, glória a deus o que que isso pode ser? o ponto que isso vai tirar ah, porra esse maluco é muito absurdo putz, não sabia que o clone ia ficar tomando merda ah, pelo menos dividir os dois pontos e evitar ah, ela pode errar nem sabia que ela conseguia errar o chute não morreu morreu muito porra usar logo o elixir nele que ai já resolve tudo por favor não funcione pô, estou dando sorte que isso aí eu acho que é por causa dos equipamentos que não sei, talvez que é isso, aumentou o poder vamos usar elixir nele que ai já fica garantida e também usa o chute triplo eu estou com muito medo dele cara e também eu opa, ganhei foi complicado por que perder é estar super forte mas não conseguir vencer ah, ela ter amigo forte então lutar bem você não ter amigo então perder ah, preciso de amigos? eu nunca pensar nisso talvez está certo querer ser meu amigo? não perguntar ser amigo ser bom ajudar ser amigo levar tempo mas talvez ela ser amiga certo se precisar eu ajudar eu vou ser seu amigo eu treinar duro muito tempo cansado agora descansar um pouco então é isso agora entrou no seu processo de soneca absurdo e pô antes de finalizar o episódio já vou pegar a nossa extremamente iluminada pedra guia e é isso no próximo episódio vou continuar dando progresso a essa maravilhosa história que está sendo desenvolvida tanto na pré-história quanto na idade média então até o próximo episódio é nóis o através do Floyd o o